Olá, amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Já adianto que eu estou com essa cara inchada porque eu acabei de acordar e eu estava sentindo de falar esse testemunho pra vocês. Antes de começar a falar sobre o meu testemunho, eu gostaria de ler um versículo pra vocês. Em Eclesiastes 3 Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Gente, lê lá que vocês vão sentir Deus. Que tudo na nossa vida tem um tempo determinado. E não adianta a gente tentar adiantar as coisas, a gente tentar evitar certas coisas, porque a gente tem que passar por certas coisas em nossa vida. E o meu testemunho, gente, começou na minha infância, então eu tenho que voltar lá atrás pra falar pra vocês. Minha mãe e meu pai eram casados, mas eles não deram muito certo. Minha mãe sofreu muito e aí eles se separaram. E aí nisso, a minha guarda ficou uma briga na justiça com quem ia ficar e tal, e o juiz decidiu ficar com a minha mãe, com a minha avó. E aí nisso eu fiquei morando com a minha avó, dos meus dois anos até os meus dez anos. E a gente morava no interior do Ceará, bem no interior mesmo, numa cidade, se eu não me engano é Lagoa de Santana. E a gente não tinha dinheiro. O meu vô era agricultor, a gente recebia Bolsa Família depois de um tempo, que a gente começou a receber Bolsa Família, e era bem pouco, então não dava pra sobreviver muito, né, com luxo, com nada, essas coisas. E pro meu pai dar uma pensão, tiveram que entrar na justiça, eu não lembro o quanto que ele dava, não sei se era 80, se era 60, não sei. E nessa época, gente, as coisas eram muito difíceis. E a gente morava longe da cidade, longe do mercado, longe de tudo. E aí, gente, foi a primeira vez, assim, eu nasci no BC Evangelico, e foi a primeira vez que eu vi que realmente Deus existia. Porque eu nasci no BC Evangelico, então eu não tive um encontro com Deus, com Jesus, não tive esse encontro, como muitas pessoas que vêm do mundo, elas têm. Por eu já ter nascido, eu não tive esse encontro, né. E aí, eu tava na escola, era muito criança, eu acho que eu deveria ter uns seis anos nessa época, seis anos? Uns oito anos, mais ou menos, porque com dez eu vim morar com a minha mãe. E aí, eu pensei, né, eu falei, meu Deus, que vontade de comer uma banana. E aí, nisso, gente, né, eu vim embora. Aí, quando eu cheguei, e minha avó não plantava banana, a gente não tinha negócio de bananeira, a gente não tinha essas coisas. E eu sabia que ia ter as coisas em casa, quando a minha avó acordava de madrugada, ela pegava um carro que passava, e ela pagava, né, passava, era tipo um ônibus, mas era um carro, que aí ia cheio de gente, sem segurança nenhuma. E eles iam pra montada, que era uma cidade que tinha lá perto, que era uma cidade, que era a nossa cidade mesmo, né, que era onde vendia as coisas e tudo. E aí, quando ela retornava, e aí, eu já sabia, né, que ela foi de madrugada, então eu sabia que ia ter coisas boas pra comer. E aí, nesse dia, minha avó não foi, eu sabia que ela não tinha ido. E aí, quando eu retornei pra casa, eu peguei, e ela tinha uma peneira, acho que é peneira que fala, gente. Lá eu lembro que era peneira, que ela colocava em cima. Lá onde eu morava era peneira. E ela colocava, era de plástico, assim. E aí, quando eu puxei a peneira, que eu vi a banana, que eu tinha pedido, eu tava na escola, e eu tinha pedido. Eu tinha falado com Deus, né, em pensamento, e aí eu falei pra Deus que eu tava com muita vontade de comer banana. Quando eu levantei, que eu vi aquela banana, eu não, eu fiquei assim, meu Deus. Pra vocês terem ideia, como foi tão impactante pra mim, que eu nunca esqueci isso. E quando eu levantei, que eu vi aquela banana, eu falei assim, meu Deus, eu não tô acreditando. Deus existe. Porque eu tinha pedido pra Deus, porque eu tava com muita fome. E a gente passava fome, gente. A gente passava muita necessidade. Muita necessidade. E aí, quando eu levantei, e eu não sei de onde aquela banana apareceu, porque a minha vó não tinha ido no mercado. Eu não sei, gente. Eu sei que aquela banana tava ali. E na hora que eu olhei aquela banana, tipo, eu não acreditei. E até hoje, eu falo, meu Deus, eu não acredito que... que eu tava com tanta vontade de comer aquilo. E aconteceu. E, gente, pra vocês terem ideia, como a gente passava tanta necessidade, eu comia feijão com açúcar. porque não tinha as coisas... Na época da minha mãe foi muito pior, né? Quando ela morava com a minha avó. E... E assim, gente. Ai, Paloma, o que você aprende com isso? Eu aprendo que... tem coisa na nossa vida que a gente tem que passar. Pra formar o nosso caráter, pra formar a pessoa que a gente é e pra nos amadurecermos. Mas quando a gente tem as coisas fácil, fácil, né? Quando temos, a gente não vê Deus em nada. Tipo... Ah, consegui. Eu consegui. Tipo... Tá nem aí. E quando as coisas é com dificuldade, é muito ruim, gente. É muito ruim passar por dificuldade, eu sei. Mas quando as coisas é com dificuldade, você vê o cuidado de Deus que ele tem com você. Tipo, essa banana, né? Eu sabia das dificuldades da minha avó. Eu sabia que... A gente não tinha pé de bananeira, embora a gente morasse no interior, que era tipo roça, né? Uma casa aqui, um quilômetro depois tinha outra casa. Que era só mato, só mato. Mas a minha avó não plantava. Não sei como aquela banana apareceu. E na época também eu não questionei a minha avó, eu também não lembro de ter questionado a minha avó. E isso ficou muito marcado na minha vida. Sabe? Eu tava colocando muito esse testemunho pra mim, no meu coração, pra mim falar, fazia um tempo. E... Aí foi a primeira vez que eu vi que Deus, né? Que realmente Deus existia. Que aí eu tive um encontro com Deus e eu vi que Ele supriu as minhas necessidades. E, gente, eu não morri. Eu tô aqui. A gente tem 23 anos. E Deus realizou tantos sonhos na minha vida, tantas coisas. E tem coisa que a gente passa. A gente tem que passar. E a gente tem que ser forte. que a vida é difícil. No mundo a gente vai ter muitas aflições. Mas a gente tem que ter um bom ânimo. Que a nossa vida vai ser no céu. Que a nossa alma vai ter um descanso no céu. Gente, mas muitos devem pensar, nossa, Paloma, mas uma banana. Você viu que realmente Deus existia, né? Porque sempre tem gente pra criticar a gente. Sim, gente, eu vi através de uma banana. Porque só eu e meus parentes próximos sabiam a dificuldade que a gente passava. Então, aquilo que eu pedi na escola pra Deus, que eu estava com fome, que eu estava com vontade. E Deus foi lá e supriu a minha necessidade. E eu vi o cuidado de Deus comigo. Embora eu passasse por tantas, tantas coisas, eu vi o cuidado de Deus. Então, assim, gente, até Jesus sofreu aqui. Jesus sofreu, sofreu, sofreu. Quem dirá nós não sofreremos, né? E eu falo desse testemunho pra edificar a fé de vocês. Que eu era uma criança, eu não entendia as coisas, eu não sabia quem que era Deus, quem que era Jesus. Não sabia dessas coisas, gente. E ali eu vi o cuidado de Deus comigo. E até hoje, Deus tem esse cuidado comigo. E o meu intuito com esse canal é sempre edificar a vida de vocês. Fazer com que vocês cheguem mais pra parte de Jesus. Que mais perto dele vocês vão ver coisas extraordinárias. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!